Bom, a gente tá aqui então na Zona Norte da Capital, no bloco Vaca Tolada, meu amigo, é coisa boa, viu? E pra você que tá em casa, Ítalo, o negócio aqui tá bom e a gente vai conferir o que tá acontecendo lá dentro, já nos preparativos. Claro, daqui a pouquinho o bloco Vaca Tolada arrudeando, circulando aqui na Zona Norte da Capital. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta do bebê não chora. Então, a movimentação tá imensa aqui já em frente, claro, olha só, o bloco Vaca Tolada, muita gente chegando. Vem cá, minha filha, vem cá, vem cá, eita, meu amigo, essa daqui parece que tá com medo. E aí, já frequenta muito tempo aqui o bloco? Não, primeira vez. E aí, você é casada e solteira? Sou casada. Casada, então. Cadê o maridão? Não veio? Não, tô com o Valenayt. Ai, bom, vem cá, né, filha, você tá vendendo aqui também, né? É, eu tô aqui vendendo. Quanto é que tá custando a chupeta? Cinco reais. Cinco reais, e a mulher tem um sorriso metálico, meu amigo, olha aí, ó. Tá vendo aí? Convida quem tá em casa nesse exato momento pra vir pra cá. Vem pra cá se divertir aqui na Vaca Tolada. Bom, e a gente já vai se dar bem agora, meu amigo, o negócio aqui tá bom demais. Manda o nome da senhora. Jane. Jane, já bebeu quantas? Um bocado, aí. Jane aqui parece que tá muito doida já, viu? E aí, Jane, vem cá, quanto tempo frequenta já o Bloco Vaca Tolada? É a primeira vez. Tá gostando? Tô atolada aqui. E aí, Widomar, tá gostando? O que você espera que o povo venha pra cá, não é verdade? Já aqui é quarto ano já de Vaca Tolada. Quando eu tô aqui em Terezinha, quando eu não viajo, eu sempre participo do Bloco. Dona Elisabeth, e aí, como é que tá as rendas, tá bacana, uma renda extra pra senhora também? Vai ficar bacana, vai ficar. Pretende vender muito essa noite, né? Eu vou vender todas, ontem passado eu vendi tudo. Então, como é o nome do senhor? Francisco. Francisco, que aí? Primeira vez na Vaca Tolada ou já frequenta a tempo? Já frequento, mas quando tá aseado, é essa primeira. Olha só, como é que tá o figurino dele. Mostra aí, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Dá uma rodadinha. Olha só, meu amigo. O caboclo veio pra cá só de toalha. Bom, convida quem tá em casa também pra vir assistir, claro, esse mega evento, esse mega bloco que é o Vaca Tolada. Mas o Vaca Tolada é uma oportunidade demais pra gente conhecer muita gente de fora. Interessante, né? Carnaval 2016. O Piauí é antenado com alegria. Fomô, tá fechado. Todo mundo. Fomô, tá fechado. Fomô, tá fechado. Eu amo junto e misturar. Então, fomô, tá fechado. Fomô, tá fechado. Fomô, tá fechado. Sou fantasma, você tá ligado. Fomô, tá fechado. Fomô, tá fechado. Então, fomô. Fomô, tá fechado. Legenda por Sônia Ruberti